Odeiro de Deus, que tirais o pecado, o pecado do mundo, Vem de piedade, vem de piedade de nós. Odeiro de Deus, que tirais o pecado, o pecado, Vem de piedade, vem de piedade de nós. Odeiro de Deus, que tirais o pecado, o pecado do mundo, Dá-nos a paz, dá-nos a paz, nossa paz. Ó, dá-nos nossa paz, ó, dá-nos nossa paz, Senhor, a vossa paz.